A Secretaria Municipal de Cultura está promovendo o concurso de vídeo criativo Parabéns Balsas Querida, por ocasião da programação de aniversário da cidade de Balsas. O subsecretário municipal de cultura, Anderson César, falou um pouco sobre o concurso. Ele foi criado através da Secretaria de Cultura, para a gente dar uma oportunidade da população parabenizar a cidade, da sua forma, do seu jeito, através de um vídeo. Um vídeo muito curto. Então, é muito fácil de participar. Basta a pessoa usar da sua criatividade e gravar um vídeo de até um minuto e enviar para a gente no nosso e-mail da Secretaria de Cultura, junto com seus dados pessoais, nome completo, endereço, CPF. Todas as regras desse edital estão no site da Prefeitura, mas são coisas muito simples. Então, o porquê que a gente criou esse concurso? A gente sabe que, em momentos normais, geralmente a cidade faz um evento, faz uma festa. Infelizmente, a gente vive um momento bem crítico no mundo todo, só que a gente não podia deixar de criar alguma coisa que envolvesse toda a população. O período de envio e inscrição é até o dia 20 de março e todos os moradores de Balsas, que quiserem, podem participar. A minha sugestão é essa, que a população use a sua criatividade para lançar mensagens positivas para os 103 anos da cidade. Temos muitos artistas aqui na cidade, artistas que não aparecem. Então, talvez a pessoa tenha uma música, tenha um poema, pode usar dessa oportunidade para aparecer. Então, seria basicamente isso, um concurso muito simples, muito fácil, que envolve a cidade toda, não promove aglomeração alguma, todo mundo vai poder fazer o seu vídeo em casa, tranquilo, nos enviar por e-mail e ali vai ter uma banca julgadora de pessoas formadas entre as secretarias do município. Os três vídeos vencedores terão seus autores premiados. O primeiro lugar é uma viagem para São Luís, para duas pessoas, de dois dias. O segundo lugar é uma viagem aqui para o nosso complexo vizinho, o Poço Azul, também para duas pessoas. E o terceiro lugar é uma viagem para o Complexo Turístico da Pedra Caída, também para duas pessoas, com tudo pago. Lógico que essas premiações não vão poder ser usadas de imediato, porque a gente vive num... estamos num momento bem delicado, mas será garantido esses prêmios, sim, assim que tudo voltar ao normal, a pessoa vai poder pegar ou convidar aí a sua pessoa, o seu par, o seu amigo, o seu colega, e fazer essa viagem aí de dois dias para relaxar um pouquinho.